E meia hora faço isso, sempre no improviso Com isso me identifico, sempre no improviso Talvez seja mal visto, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no improviso E meia hora faço isso, sempre no improviso Com isso me identifico, sempre no improviso Talvez seja mal visto, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no dia profeta Minha circunstância, joguei o meu jogo Fim minhas falhas, apanhei, refleti Cuspi pelos canários, distraço pelo sucesso Lutando pela sua malha, meu corte veio mais forte Estilo pela navalha, saca? Fizei em chão, andei em chão, quase caí Um risco pelo meu risco, por isso fiquei assim Por mim e por vocês, sou pouco pelo que sei Matilha pela minha rua, foi isso que eu ganhei Mudei pra melhor na forma pelos de lá Melhorar pra gostar, preparado pra somar Do lado pelo do ar, a sorte veio costar Negou pelo favor, fudeu, eu vim cobrar Pode passar, sua cota é ficar na toca Sou verdadeiro maloqueiro, então só maloca Quem fica, fica na soca, sua vida vem da coca Seu lado é o oposto, se vir, passa o foco Em meia hora faço isso, sempre no improviso Com isso me identifico, sempre no improviso Talvez seja mal visto, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no improviso Em meia hora faço isso, sempre no improviso Com isso me identifico, sempre no improviso Talvez seja mal visto, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no improviso Independência ou morte, ser independente é ter sorte Pra quem sofre, sorte mesmo é encontrar a morte Lutando, confiscando pedaços em cada passo Dos amigos fechando o laço de confiança Fechado, só os neguinho insano revoltado Lado a lado, você, eles e a ganância O bonde tá formado, andanças, vinganças, bandido Polícia atrás de quem pula a janela, um novo esporte E agora, mais nada faz sentido Sobe aí e vamos comigo que aqui ninguém paga transporte Sem drogas, só o rap e as mãos pra cima Só tem uma droga que eu viciei, se chama rima As mina olham, pagam aquele pau Só lazer, mulher atrás de vagabundo já é normal Enquanto eu tô na rua curtindo, você tá em casa assistindo O domingo legal Em meia hora faço isso, sempre no improviso Com isso me identifico, sempre no improviso Talvez seja mal visto, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no improviso Em meia hora faço isso, sempre no improviso Com isso me identifico, sempre no improviso Talvez seja mal visto, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no improviso Minha vida é um freestyle, sempre no improviso Música Ele espera alguém correr pra poder lhe ajudar Querendo-nos nessa escuridão Sem ideias pra trocar, nem um plano pra rolar Com os pés cravados no chão Mas quem tem pernas pode correr E quem tem mãos pode agarrar Quem tem coração pode amar Se tem gente que sofre por querer Você pode tentar se alegrar É melhor parar de chorar e bailar Correr, bailar Levanta, guerreiro, e vai bailar Correr, bailar Levanta, guerreiro, e vai Diz que quem canta os males espanta Se amales que vem pro bem Então convida eles pra dança Quando criança eu cantava pra espantar o bicho Papão canções que outrora fizeram algum tipo de revolução Levanta e anda, quem olha enxerga A pobreza do espírito derruba e te segue Que quem com ferro ferro um dia leva o coice E tenha fé Que após o dia vem a noite Pode gritar Se pá e se ninguém te escutar Ouça a voz que vem de dentro ecoar no ar É bom saber que a gente se apoia na gente mesmo E não se ilude na ganância dos outros e nem fica preso O mundo roda, Jão, conforme a gente caminha Cê não nasceu pra semente nem andorinha sozinha Mas é só cantar que alguém pode se alegrar Então levanta, guerreiro, e vai, e vai 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 lá Correir Vai lá Levanta, guerreiro, e vai Vai lá Correir Vai lá Levanta, guerreiro, e vai Se perdida, acorde, vá viver Acordado também dá pra sonhar E tentar realizar Se tem boa que tem algo pra dizer Com certeza alguém vai te escutar E é mais fácil se você cantar E vai lá Correr, vai lá Levanta guerreiro e vai, vai lá Correr, vai lá Levanta guerreiro e vai Correr Levanta guerreiro e vai Correr Levanta guerreiro e vai Correr, vai lá Meu irmão Correria e vai Correr reto Correria e vai Correria e vai Correria e vai Obrigado.